Luiz Pereira rasgando, retorno do Palmeiras com o Juno, trouxe para o pé esquerdo Caçapa, Jocely, Guina, armou o Lino e encostando Teve cabeça suficiente o Guina para não tentar o tiro direto Tocou para a grande área, mas estava Lino e chegou um pouquinho atrasado o Vladimir Cofirinho Pela direita, pela direita o Palmeiras tem o ex-campeão Vamos acompanhar o Júnior Lino de primeira bola, escapou do controle, exatamente aquilo que o Paulo informava agora há pouco De primeiro para tentar surpreender, mas dessa vez não deu certo não Mauro, Palmeiras aí forçando Que bola! 1 a 0, Mauro! 17 minutos, 50 segundos, primeiro tempo de jogo Palmeiras, 1 a 0 no Bruno José Daniel O gol foi numa jogada pela esquerda ali, eu tenho sempre o costume de alçar as bolas na área né Então eu fui um pouquinho egoísta, eu peguei muito bem na bola Fiz o primeiro gol do Palmeiras, como a gente poderia ter feito mais Luiz Pereira ali no centro da área, Zete largou Bate Luiz Pereira Novamente no travessão A primeira do Luiz, a bola subiu E desceu por ali Júnior cobrou Opa! Mais um travessão funcionando aí Bate Humberto Zete largou Já estava ali Para conferir e ajudá-lo mais um pouco Wagner Humberto Barreira 2 E o Humberto tocou para a área Vladimir Toca Humberto Vladimir Luiz Pereira E bata o Santo André Luiz Pereira 36 e 50 Segundo tempo de jogo 1 a 1 em Santo André Segundo tempo Luiz Pereira A bola na verdade foi desviada ali O Zete totalmente batido E uma festa incrível, Paulo Do pessoal do Santo André 1 a 1 Acho que esse gol apareceu em boa hora Eu sempre fiz e que nós tínhamos que tomar um gol uma hora Porque o futebol vive de gol Futebol é alegria, né? Com gol Felicidade nossa tomar um gol no finalzinho Em que a bola vinha Minhas mãos bateu Acho que no lino Não sei Em alguém E desviou, né? Para o gol Paciência